Opa, fala pessoal, eu sou o Wizards, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blockfruits E galera, vocês sabem que hoje mesmo, beleza, às 12 horas, seria tecnicamente amanhã, né, mas hoje mesmo, beleza No ano novo, galera, vai simplesmente ter, velho, a maior revelação de todas que temos Sobre a raça V4 no Blockfruits, você sabe que provavelmente você tá ansioso, você tá maluco, velho, querendo saber o que é, beleza Aquele tal cronômetro que está na sala do Templo do Tempo, será que é sobre a raça, será que é como pega-raça, velho, e tudo mais Então, nesse vídeo aqui, velho, que vai estar saindo hoje, é, no dia que eu tô gravando mesmo, velho Quero falar aqui, galera, coisas que muito provavelmente vão ser os requisitos aí pra você pegar, beleza, a raça V4 no Blockfruits, galera E claro que isso vai se basear em muitas suposições, em muitas coisas que podem ser, e as coisas também que já temos, beleza, atualmente, né, velho Que são realmente comprovadas ou oficiais que você vai precisar fazer pra pegar a raça V4 Então, vamos lá, começa o mesmo vídeo aqui, velho Esse vídeo aqui, é claro que pode mudar, beleza, totalmente, né, tipo, até realmente ter a revelação completa do que é a raça V4 Mas eu já quero ajudar você mesmo, velho, pra você já ficar o máximo preparado possível, tá, galera Eu sei que você tá ansioso pra pegar a raça, mas, quem sabe, você ainda não tem nem os requisitos básicos pra pegar, né, velho Então, é complicado, mas não tão complicado assim, se você está assistindo esse vídeo, meu queridinho Então, let's, bora, começa mais um vídeo aqui, meu queridão Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sinal das notificações E, meu Deus, levei um dano muito insano, sai daqui, bicho E também, entre lá no grupo da Oscod, que está aí na descrição e no grupo do Roblox também, hein, meu querido Tô vendo, tô vendo você aí, hein E vamos começar esse vídeo, galera, falando aqui de tudo o que você precisa e tudo o que você pode precisar, beleza Pra pegar as raças despertadas aqui no Bloxpress Updates 7, parte 3 de Natal, belezinha Então, vamos lá, let's go, né Primeiramente, aqui, o que você vai precisar, assim, dos requisitos básicos, né Você vai precisar, claramente, ter a sua raça V3, tá Eu sei que isso é meio óbvio, mas, claramente, você vai precisar da raça V3 pra pegar V4 Vamos começar pelos óbvios Depois a gente vai pros mais complexos, mais detalhados, né É, tem esse ponto, beleza, de você precisar da sua raça V3 Mas, galera, também tem outra coisa, velho Você não pode precisar apenas da sua raça V3 Você pode precisar de ter todas as raças V3 Claro que isso é suposição pura, mas Analisando, beleza, a dificuldade realmente do puzzle, né, velho Pode ser isso, tá, galera Você precisa de todas as raças V3 Então, você pode seguir por dois caminhos Pegar apenas a sua raça V3 Pegar aí uma Mink V3, a raça que você tá usando V3 Ou você pode mesmo, beleza, tomar precaução máxima e pegar todas as raças V3 Eu não acho que é isso não, tá Tipo, eu não acho que seja pegar todas as raças V3 Tipo, assim, uma opinião minha, minha mesmo, velho Porque eu acho que é muito difícil, tá, galera Também não é tão fácil, assim, qualquer um pegar todas as V3 Pode ser que seguiu um outro caminho Um terceiro caminho que seja apenas você pegar as raças bases V3, né, velho Que seria a Humano, beleza A Minky, a Fishman e a Sky, tá São as bases e a Goa Ciborgue deixa de lado Tipo isso, né Então, esses pontos aí, velho, vão ser mega importantes, beleza Pra você conseguir fazer o puzzle Mas um desses pontos já é oficialmente comprovado, velho Já que pra você olhar, beleza Pra lua cheia na Mirage Island Pra puxar alavanca, né, velho Você precisa ter a sua raça V3 Então, é meio que oficial nesse ponto, né Outro requisito aqui, galera, oficial, né Tipo, que esse daqui realmente, beleza Já tá comprovado É você simplesmente ter derrotado o Ripindra, tá É meio óbvio isso, né, velho Já que o Ripindra aqui, ele libera muitas coisas no C3 E ele libera também, beleza A possibilidade de pegar a raça V4, tá, galera Você vai ter que derrotar o Ripindra Pelo menos uma vez Pra você começar a quest Porque, pra quem não sabe O começo da quest na raça V4 Fica bem aqui no ressalado, tá Esse daqui é o passo 1 É o passo 1 de, sei lá Possíveis 4 passos aí, né, velho Pra frente, né Então, você precisa derrotar o Ripindra Pra você, beleza Meio que libertar o rei selado, né, velho E tem aquele todo puzzle completo Que você já sabe Que já fiz uma jornada de vídeo aqui no canal Então, saiba, beleza Que esse requisito aí é essencial Derrote o Ripindra Pra você começar o puzzle, beleza Pra, é, simplesmente Poder ir pro templo, né, velho Pra você Pra você começar, beleza A quest do rei selado Que ele vai pedir pra você ir lá Pro templo do tempo Que fica em cima da árvore da Great Street, tá, galera Outro requisito aí, oficial Vamos começar aqui pelos oficiais de novo, né Que você vai precisar, claro É, simplesmente, o fragmento de espelho Tá, o fragmento de espelho, velho É um novo material adicionado No Operator 7, parte 3, velho Que você pega derrotando o Dog King, tá Pra quem não sabe É esse fragmento bem aqui, velho Eu tenho 6 dele É o Fractal do Espelho, tá Se você tá jogando em português, né Pra você pegar, é muito simples Você vai precisar, primeiramente Spawnar o Dog King, né Que, pra quem não sabe É o Katakuri despertado Derrota ele E você vai ter 100% de chance de pegar, beleza O Fractal do Espelho Pra spawnar o Katakuri Eu vou resumir bastante aqui pra vocês, tá Vocês, primeiramente Eu vou ter que pegar um artefato, beleza Um item chamado God Cálice, né, velho Mas se você já quer pegar a raça V4 Você provavelmente já sabe de tudo isso Então eu vou resumir bastante Você vai precisar pegar o God Cálice Que você pega derrotando Elite Bosses, beleza Aqui na quest do Elite Hunter Ou só você procurando mesmo eles por aí Ou em baús Depois que você pegar o God Cálice Você vai ir pra nova ilha aqui, velho É, nova ilha Antes, a penúltima ilha, né, velho Adicionada no jogo, beleza E você vai precisar encontrar Esse NPC chamado Sweet Crafter, beleza E ele vai craftar pra você Um Cálice doce, tá, galera Que é o King de Cálice, né Que você pega, beleza, esse King de Cálice com o God Cálice E 10 Cacau Conjurado, tá Que é esse Cacau bem aqui O Conjura de Cocua, né, velho Se você tá jogando em inglês, beleza E pronto, você vai fazer o King de Cálice Você vai spawnar o Katakuri ali, beleza Em forma de Dog Prince Que é simplesmente derrotando 500 NPC A lei da ilha da Terra do Bolo, beleza E depois você vai vir com o King de Cálice Depois que você derrotar 500 NPC dessa ilha aqui Você pode olhar também o número de NPCs que falta, né Vai faltar 500, claro Já que eu trouxe um servidor privado Então não morreu ninguém E você vai spawnar, beleza O Dog King Mata ele O bicho é tenebrosamente poderoso E pronto E assim, beleza Você pega, né, velho O Fractal do Espelho Então é, beleza Um material aí Que você vai precisar dele comprovadamente Quando você for fazer, beleza O puzzle da Ilha da Miragem Com a Lua Cheia, beleza E falando agora da Ilha da Miragem, né, velho E a Lua Cheia Você também vai precisar disso, tá, galera De duas coisas aí Pra você resolver esse passo Pra você pegar a raça V4, né Que é muito simples, tá Pra você fazer, velho Esse puzzle aí Esse puzzle da Ilha da Miragem, né Você vai precisar ter a sua raça V3 Pra você ativar a habilidade E o Fractal do Espelho, beleza Simples, acabou, é só isso, né Então são dois requisitos aí Básicos Nem tanto, né Mas é básico, né, velho E eu também já mostrei aqui Como é que você faz, né, velho Esse negócio aí Da Ilha da Miragem, beleza E tudo mais Pra você conseguir puxar a alavanca, né, velho Que é outro passo, beleza Pra você pegar a raça V4, né Então se você tá assistindo esse vídeo E você não fez nada disso ainda, velho Já é melhor você preparar aí, velho E ir fazendo, hein Faz aí mesmo Nessas aulinhas que tem aí Antes do cronômetro Isso se você quiser, claro, né, velho Ser o mais rápido a pegar, beleza Fazer tudo sobre o puzzle da raça V4 Até você faz isso Mas você pode esperar mesmo Fazer aos poucos, né Agora, galera Outra coisa aí Que podemos dizer Que é uma informação Seria, beleza É, 50% real 50% falso, beleza Mas que é sobre um outro passo, tá, galera Muito provavelmente O passo final O passo penúltimo, beleza O passo pra você pegar a raça V4 Que foi revelado lá do Heap Indra, tá, galera Aparentemente o Heap Indra Em um servidor Em algum jogo, beleza Ele falou, beleza Sobre um estágio, né, velho Um passo que você vai precisar fazer Pra você pegar a raça V4 Que fala de um labirinto Fala sobre tudo Uma bola de cristal Tudo mais, velho Eu já até falei sobre isso também em um vídeo aqui Mas é um texto bem grande É muita informação, beleza Mas de forma resumida, beleza O que ele fala É que você vai precisar de requisito Pra você completar, né, velho Esse negócio Essa bola de cristal do labirinto É completar os passos anteriores, beleza Tudo que você já fez até agora Então esse passo aí Já é um passo que você vai precisar Depois que você já tiver feito o quê? Ter a raça V3 Ter o fractal do espelho, beleza Ter o derrotado do Heap Indra Tudo mais, velho Até você chegar a esse ponto Que é simplesmente Você vai precisar de 10 mil fragmentos Pra você comprar a tal bola de cristal no NPC E tá no labirinto Beleza Seria isso, né, velho Isso aqui praticamente assim Podemos dizer que pode ser real Mas também não tem nada que diga que é falso Então já guardem os fragmentos aí Por precaução Eu sei que 10 mil, beleza É um tanto quanto chatinho de pegar, velho Mas guarda aí, velho Que você sabe que fragmento é um negócio que precisa pra tudo, né, velho Impressionante, hein Agora vamos lá para suposições, tá, galera Isso aqui vai de base mesmo, beleza De algumas coisas que a gente já tem, hein Algumas teorias e tudo mais Então você não precisa olhar, beleza Essa parte do vídeo Então se você já quer saber apenas das informações mesmo oficiais Você já viu de tudo praticamente, né, velho Agora vamos para suposições de quais que você pode precisar Tipo, você pode precisar mesmo, beleza Alguma dessas coisas aqui E vai mesmo de pessoa pra pessoa Se você quer pegar, beleza Se você quer ir atrás ou não, tranquilo Vamos lá para a primeira delas aqui, velho Que muito provavelmente vai ser o quê? Level máximo, tá, galera Eu não creio, assim, 100% Já que o level até aumentou pra 2.450 Mas pode ser, beleza Pode ser que o level necessário Pra você pegar a raça v4, pra você conseguir fazer o puzzle Seja o level 2.400 ou o level 2.450, beleza Então, se você tem tempo Se você quer ir atrás Pega o level máximo, tá bom É claramente você tem que estar no C3, né Então pega o level máximo aí, velho Ou apenas o level 2.400 se você está com preguiça Mas, sei lá Não muda muito de 2.400 pra 2.450, né Então, beleza, né Dinheiro também é algo essencial Claro, não vai ficar de fora, né, velho Eu já até vou farmar um dinheirinho, tá, galera Percebi que minha grana está diminuindo E é diminuindo por um motivo bizarro Não estou gastando, mas ela está diminuindo Ok, né, tudo bem Tipo, tranquilo Eu nem compro fruto aleatório Mas tá caindo Essa grana tá sumindo do meu bolso Vou pegar uma graninha também Porque eu acho, beleza Que você vai gastar aí Imagina se você vai gastar 10 mil fragmentos Vamos sim em um ponto aqui Que talvez você gaste no máximo No máximo, tá, galera Uns 15 milhões de dinheiro, tá 15 milhões no máximo, né, velho Eu tenho 17 milhões Estou nervoso Imagina, vou ficar pobre, velho Vou perder tudo, né Vejo o drama de Uiza Perdeu tudo Tipo, isso pode acontecer Então, dinheiro é um negócio aí, velho Que você pode precisar, tá bom Então, guarda bastante aí, velho Se você quer guardar apenas uns 5 milhões 10 milhões, já tá bom, beleza Mas eu recomendo que você guarde, beleza Aí, um pouquinho mais que isso, né, velho Já que você Vai que você vai precisar de dinheiro Pra, sei lá, velho Você vai precisar comprar um É, comprar, beleza A sua raça, né, velho Imagina que seja fragmento, beleza E tanto de dinheiro Pra você conseguir desbloquear, né, velho Então, é negócio maluco isso aqui, hein Outro requisito aqui Que é uma pura suposição, beleza Mas, mas vocês sabem Que o negócio aqui é maluco Mas um outro requisito Pode ser que você precise de alguém, tá Pode ser que você precise de alguém De algum player, beleza Pra te ajudar com alguma missão aqui Tipo, imagina, você precisa matar alguém Ou você precisa de uma ajuda De uma outra pessoa pra isso Ou pra aquilo Então, se você é um cara sem amigos, né, velho Vai atrás de alguém aí Chama alguém, beleza Vai no Discord, né, velho Lá no Discord tem muita gente Que pode te ajudar também, beleza É sempre bom ficar ligado, beleza É esse tipo de requisito Que são ajuda de player Ou um requisito de player, beleza Pode ser que seja isso, velho Seria pai, seria pai Eu não acho que seja isso, não Sinceramente, né Mas você sabe que já chegou A um ponto disso já no jogo De você precisar realmente Fazer um poso completo Você vai precisar de players Ou matar alguém Ou fazer um negócio muito maluco Negócio muito insano, né E claro, né, galera Outra coisa também aqui Que é sempre bom, beleza Tem bastante, assim, no seu inventário São materiais, tá, galera Não creio, assim Vamos dizer, beleza Que você não vai precisar realmente Já que os materiais Aparentemente estão Meio que exclusivos, beleza Pra você dar upgrades Em apenas espadas ou guns Mas, galera Existem alguns materiais aqui Que são bem estranhos, né, velho Como asas de anjo Skypie Asas de anjo, entendeu Tipo, presa de vampiro Gol Ou alguma outra coisa assim Que possa ter de gol também Uma fumaça demoníaca, né, velho E não sou esse, tá, galera Só que eu não tenho tantos materiais assim, né, velho Já gastei tudo, beleza Pra melhorar minhas armas, né Mas tem pele, beleza Tem couro aqui Que pode ser do mink, velho Tem também escama de peixe, beleza Aqueles rabos de peixe, né, velho Que pode ser do fish Então tem muitos materiais, galera Que são meio que exclusivos de raça, velho Até esse aqui, ó Esse aqui Sucata de metal Esse aqui é do Ciporg, velho Então material é um negócio Que eu sei que eu não tenho Então eu tô até com medo De precisar, né, farmar depois Mas é um negócio Que você pode precisar, tá bom Imagina que você vai precisar Meio que comprar, beleza Um poder de sua raça, né, velho Tipo, aquelas 10 builds, beleza Que o Ashwari falou no vídeo dele Há muito tempo, né, velho Então talvez você precise sim, beleza De materiais aí específicos Tipo, pra você comprar um poder do mink Que você vai precisar de Imagina que 30 couros Pra você desbloquear um poder de Skypie Ou você vai precisar aqui De 20 as de anjo Pra você comprar um poder Misturado com outro material Já que eles adicionaram Esse sistema de material, velho Pode ser sim que ele, beleza Que ele deixa aí um sisteminha Bem mais detalhado E bem mais realmente cheio Pra você, beleza Farmar no jogo É uma coisa aqui que eu Esse aqui é um chute tão certeiro, galera Que eu tenho quase certeza De beleza que vai ser isso, né, velho Estou nervoso, estou nervoso Porque eu gastei tudo Eu melhorei todas as minhas armagens Eu devia perder tudo também, né Então é complicado, né Impressionante, galera Que até fazendo esse vídeo Eu percebi que faltam algumas coisas Que eu até vou precisar pegar, beleza Como os materiais Ou o dinheiro também, né Tipo, o negócio aqui é insano, hein E depois disso Se eu fosse falar Seria apenas puras oposições, né, velho Como, sei lá Você vai precisar de tal item Tal coisa Um Godicard Se esse daí é pura suposição, velho Não vou chegar nesse ponto, né, velho Eu vou falar aqui as coisas Que realmente pode ser, beleza Então é isso, velho Espero muito que você goste desse vídeo Deixa o like, reação Se inscreva no canal E ative o sinal das notificações Pra você ser sempre recomendado Quando eu lançar os novos, galera Vídeo novo aqui no canal Todo dia assiste na tarde, meu queridinho E você sabe, galera Que amanhã, beleza Isso mesmo Amanhã, velho Vai ter vídeo sobre o cronômetro, tá, galera Porque você sabe que o cronômetro vai chegar, velho A zero E eu vou estar aqui presente, velho Isso mesmo Vou gravar no momento, beleza O cronômetro, então Vai ser um negócio muito louco, hein, galera Então é isso aí, seus segredinhos E falou Tchau